E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente vai ler juntos Six of Crows, exatamente. O livro, a buologia, que é no futuro de Sombriossos, né? Eu tenho um vídeo aqui explicando direitinho sobre o Grishaverso, né? Cada livro, que acompanha cada livro. E um pouco mais voltado para o Sombriossos, eu vou deixar no card aqui em cima para vocês. Em breve vai ter vídeo de Six of Crows, podem ficar tranquilos. E hoje a gente vai ler juntos, vocês vão acompanhar todas as minhas reações lendo esse livro. Espero que vocês gostem. Deixem aqui nos comentários qual parte vocês mais gostaram. Se vocês querem um vídeo com spoilers também, para eu falar melhor sobre ele. E é isso, não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like nesse vídeo, porque me ajuda muito. Ativar o sininho de notificação. Aqui embaixo também tem o meu link da Amazon, onde você pode comprar qualquer coisa por esse link. Qualquer coisa, é só salvar ele no navegador e comprar por esse link. Isso apoia bastante o canal também. Ah, eu deixei todos os links também dos livros de Six of Crows, Sombriossos. De toda a série do Grishaverso em português que tem aqui. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo para vocês. É geralmente por lá que eu coloco umas enquetes perguntando se vocês querem os vlogs de leitura com ou sem spoilers. Então já aproveita e me segue por lá também. E eu peço, por favor, que compartilhem o meu vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Compartilhem no Twitter, no Instagram, em qualquer lugar. Isso me ajuda muito. E eu estou com uma meta de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Vamos ver se rola. Eu conto com vocês para me ajudar nessa missão. E é isso. Bora para o vídeo. Comecei a ler Six of Crows. E eu tenho muito que agradecer a vocês por ter me incentivado a ler esse livro. Porque ele é maravilhoso. E eu já estou na página 72. Fiz um sprint de leitura com vocês na roxinha, inclusive. E se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link para você me seguir lá na roxinha também. Porque vai ter muitos sprints de leitura por lá. Aqui também a gente pode fazer. Deixa aqui nos comentários se vocês querem esse sprint de leitura. E eu estou amando. O que acontece? Eu já tinha assistido Six of Crows na série de Sombriossos. Porque, para quem não sabe, tem uma série da Netflix que eles se inspiraram em Sombriossos para fazer, que é a trilogia Grisha. Só que eles juntaram com essa duologia do Six of Crows. Então, tem os personagens de Six of Crows na série de Sombriossos também. Mas, como eu não tinha lido Six of Crows, eu não conheço os personagens. Não sabia nada do que se tratava. Eu já gostei muito dos personagens na série. Inclusive, gostei mais dos personagens de Six of Crows do que dos próprios personagens de Sombriossos. E aí, fiquei bem curiosa para ler, mas acabei adiando a leitura, porque eu tinha outras na frente. E eu estou gostando bastante porque esse início já dá muito mais vontade de ler do que a trilogia Grisha. Eu confesso para vocês que eu estava bem receosa de começar Six of Crows, porque eu não estava afim de voltar nesse universo Grisha. Que a trilogia não é, assim, não é muito boa. É boa, mas, tipo assim, em comparação agora com Six of Crows, ela fica no chinelo. E eu nem terminei de ler o livro ainda. Mas eu estava com preguiça de voltar, sabe, no mundo Grisha, em Havka. E aí, eu estava adiando um pouco. Mas, enfim, comecei. E foi a melhor escolha de agosto na minha vida. Porque agosto foi um mês, assim, bem do desgosto mesmo. Eu já vi alguns personagens que reconheciam alguns personagens da série. Então, tem o Cass, que é lá o líder dos corvos. Assim, eu já gostei dele na série. Agora, no livro, tudo para mim. Assim, tudo para mim. A Inej, né, que ela é interpretada por uma atriz indiana na série. Que já era maravilhosa também. Tem todo um poder, assim, envolvido nela. De ser um espectro, de ninguém perceber onde ela está, enfim. E no livro, já conheci ela também. Adorei ela no livro. Ela tem esse peso mesmo. Eles conseguiram retratar bem na série. Também acabei conhecendo já o Jasper. Que é a parte cômica da série. Que é, assim, um dos personagens que eu mais gostei também. E a Nina. Acabei de conhecer a Nina. Só que eu já estou percebendo que, nessa primeira temporada, parece que eles colocaram um antes de quando começa esse livro, sabe? Então, eu acho que nas próximas a gente vai ver momentos diferentes, talvez. Porque esse livro aqui, ele se passa no futuro de Sombriossos. Enfim, o que acontece? Tem uma nova droga que, quando ela é injetada em grixas, faz com que eles consigam ir além do seu poder. Então, por exemplo, um grixa que é fabricador, ele consegue, tipo, fabricar as coisas, fazer coisas. Mas se ele toma essa droga, que se chama Jurdaparen, ele consegue transformar, por exemplo, metal em ouro. Então, é um negócio, assim, mais tenso. Por exemplo, os hidros, que são de água, né? Geralmente, eles conseguem manipular a água e tudo mais. Mas se eles tomam essa droga, eles conseguem alterar o seu próprio corpo ou as coisas ao seu redor nos três estados da água. Então, ele pode ficar, tipo, líquido, gasoso ou sólido. Por exemplo, se ele ficar gasoso, ele consegue atravessar paredes. Entendeu? É mais ou menos essa vibe. O que eu já gostei muito, porque eu já fico assim... Tem um quê mais de quero ler essa história, quero continuar lendo, quero entender. E aí, eles vão ter que, a princípio agora, eles vão ter que sequestrar o dono dessa droga, porque ele tá preso lá em... com os figerdanos. O universo é todo o mesmo de sombriosos, tá? E é isso, gente. Eu tô lendo ainda, tô bem no começo. E... Mas tô amando. Tô gostando muito, real. Seguimos... Eles acabaram de pegar o Matias da prisão. E, cara, cada vez que eu leio páginas sobre o Kass, eu fico apaixonada, porque esse homem é tudo. Esse homem... Assim, na série, eu nem tinha sentido tanto isso, mas aqui nos livros, o Kass é o cara. E, assim, eu acho que essa autora, ela fez um negócio muito bom, com personagens super diferentes, se juntando pra um propósito. E cada um tem sua personalidade, ela não fugiu muito disso. Então, foi muito... Tá sendo muito gostoso de ler. Ainda mais com esse propósito, né? Tipo, eu tô amando. E agora, eu percebo, tipo, como a série foi um pouco importante pra mim, porque eu sei o porquê o Matias ama a Nina, mas, ao mesmo tempo, ele quer matar ela. Então, tá fazendo mais sentido pra mim, sabe? Agora o livro, conhecendo essa história antes. Cara, eu tô amando. Eu tô amando. Gente, eu queria contar que eu tô lendo compulsivamente. Quando eu venho aqui pra casa do Pedro, geralmente eu tenho mais tempo pra ler. E aí, eu trago vários livros e tudo mais. E, geralmente, eu acabo muitos livros aqui, porque eu realmente tenho bastante tempo pra leitura, né? E eu tô simplesmente devorando esse livro. Eu tô amando. Eu achei bem legal, porque agora tá numa parte que fez umas conexões com a série. E aí, eu consegui entender muita coisa. A Nina, que é uma grixa, né? Uma sangradora que ajuda eles lá. Primeiramente, ela começou a contar sobre quando ela tava no exército, no segundo exército, grixa, né? Apareceu o Nicolai, dizendo que ele é rei de Havka. Teve uma guerra civil e que ela teve que ser um dos soldados sangradores, né? Pra ajudar. E já, tipo, é menções, assim, de um futuro realmente, né? Eu quero saber agora, no livro do Nicolai, em que parte tá situado isso. Se é no meio, entre Sombriossos e Six of Crows, ou se é, tipo, depois de Six of Crows. Mas, enfim. Muito curiosa pra saber. Ela fala do rei de Havka, do rei Nicolai. Fala também sobre a Zóia, que é uma personagem dos Sombriossos, né? Uma... a Ero. Então, eu acho que, assim, percebo que eles conseguiram, de uma maneira legal, introduzir, assim, uma história na outra. Ó, sinceramente, mil vezes melhor do que Sombriossos. Eu acho que eu vou falar isso 500 mil vezes nesse vlog de leitura. Eu tô muito intrigada com o livro, assim, pra saber o que vai acontecer. E não é só isso, sabe? Os personagens são bons. Os personagens, você torce por eles. Eles são bandidos. Eles roubam. Mas eles têm uma pegada, assim, sarcástica. Uma pegada de... Legal, assim, sabe? Eu tô amando. Tô amando real. Tem uma coisa, assim, que eu acho que eu não vi tão forte na série. E eu tô gostando muito, 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 muito no livro. Que é a relação entre... É porque eu acho que não chegou nessa parte também. Não chegou nessa parte, tipo, do Six of Crows mesmo, que começa o livro. Mas é que é a relação entre aquelas pessoas que estão indo na missão, sabe? Que é o Kaz, a Inej, a Nina, o Jasper, o Matias e o Willan. É, claro, que tem uns que eles são, tipo, não são tão próximos assim como o Matias, o Kaz e o Willan. Mas eu gostei muito de ver a relação da Inej com a Nina e como a Inej realmente é. É uma menina, né? É uma criança, entre aspas, perto de todo mundo. E também eu li uma cena muito fofa entre o Jasper e a Inej. E eu fiquei só assim, ai, meu Deus. Muito fofos, amigos mesmo, sabe? Eu espero que, tipo, assim, tenha o mesmo enredo da série. Então eu queria que seguisse essa mesma. Porque daí a relação de amizade entre o Jasper e a Inej ia ser só mais forte ainda, sabe? Tipo, como essa cena que eu li. Então, assim, foi muito fofinha a cena. E eu tô lendo mais, gente. Tô indo por enquanto. Meu Deus, gente, muito chocada com essa história do Kaz. Eu tô amando porque eu tô conhecendo, tipo, o antes deles, sabe? Tipo, o que aconteceu antes e a infância do Kaz e tudo mais. Então, tipo, eu tô muito chocada. Cara, a escrita da Lady Bardugo melhorou pra caramba, viu, gente? Vou falar pra vocês. Muito bom, fazendo associações. E eu fiquei muito mexida com a história. Eu fiquei, assim, nervosa, sabe? Nossa, muito bom, meu Deus. Eu já li bastante até agora. Marquei umas partes bonitinhas que eu achei. E, gente, a Nina e o Matias são tudo pra mim. Eles são tudo pra mim, gente. Tudo pra mim. Eu gosto muito da relação deles. Porque, tipo, não é um... É um enemies to lovers, óbvio. Só que é uma coisa, assim, muito inesperada. É um negócio muito que, tipo, a gente... E a gente consegue entender, tipo, como as culturas são diferentes. E isso limita o relacionamento deles. Eu gosto muito, tipo, de ver a complexidade do relacionamento deles. Eu tô amando ler isso. Mas agora eu tô preocupada, né? Porque eles fizeram um acordo entre eles que vai de encontro com a missão deles, né? Então eu tô assim... Isso aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, gente, comecei a ler... Tô lendo uma parte aqui e eu fiquei, tipo, muito chocada. Porque eu acabei de descobrir uma coisa sobre o Jasper. E... Não aparece isso na série. Então eu fiquei, tipo... Meu Deus, como assim? Não sei o quê. E eu adoro o Jasper. Só que agora eu ferro, né, gente? Porque agora eles estão lá no meio da prisão. E aí tocou o alarme e eu tô só assim, ó. É que eu não vou dar spoiler pra vocês, né? Tipo, isso não é spoiler, vai. É que vocês pediram sem spoilers, né? Mas eu tô, tipo, assim... Mas eu vou fazer um vídeo com spoiler depois, tá? Tipo, só pra... Mas, cara, esse livro é muito instigante. A gente quer ler, 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 ler. Não consegue parar. Momento algum. Gente, eu tô ficando preocupada, sabe? Porque... É... Cada final do capítulo... Acontece alguma coisa que muda o rumo das coisas. E aí, você fica assim... Já tentou tapar o buraco da outra coisa. Agora vamos ter que tapar o buraco dessa outra coisa. Então, assim... Tá complicado. Mas isso é muito bom, né? É aquela coisa assim... Nossa, o livro acabou comigo. Mais cinco estrelas. Cada coisa que eu descubro, eu fico, assim... Chocada. Eu gostei também, porque a gente sabe mais do passado dos personagens. A gente conhece, tipo... É... Como eles entraram pro Six of Crows e tudo mais. Então, eu tô gostando bastante. Tô ficando mais cativada ainda pelos personagens. E a... Agora, a Lady Bardu... Eu apaguei a língua agora, né? Porque eu falei que livros, tipo, com 300 páginas, assim... Menos de 300 páginas... É que tem 373. Mas livros curtos, assim... É... Me deixavam receosa, porque eu achava que eles não aprofundavam tanto. Mas isso só aconteceu com sombriossos, tá, gente? Porque esse daqui tem 373 páginas. E ela conseguiu aprofundar os personagens, aprofundar as histórias. E eu tô cativada por eles. Eu amo eles. Eu quero que eles ganhem. Eles são ladrões e sequestradores. Mas eu quero que eles se dêem bem, sabe? Então, eu tô gostando muito disso. E, assim... Mil vezes mais cativada por eles do que pela Lina. E pelo Mali. E por todo mundo. Coitada do Mali. Eu até gosto do Mali. Mas é que a Lina é muito chata. Então, assim... Eu... A Lady Bardu mudou da água pro vinho aqui nesse daqui. Vale a pena ler, viu? Gente do céu, eu tô muito nervosa. Porque... É sem spoiler. Ainda não posso falar. Chegou um momento, assim, que a Lina tá muito encurralada. Só que... Um deles... Diz que um deles traiu eles. E eu tô só assim, gente. Não pode ter traído. Não é possível. Porque eu tava... Ó, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tava muito ansiosa pra terminar o livro. E eu não ia conseguir ler. Porque eu não queria saber o final. Eu não queria que desse errado. Aí... Eu... Li... O comecinho só... Da sinopse do segundo livro que eu tenho aqui. E tá falando... Tipo, o desfecho. Então, eu sabendo o desfecho, entre aspas, assim, meio por cima... Eu fico mais tranquila pra continuar lendo, entendeu? Então, agora eu consegui pegar pra ler. Vou terminar hoje, se Deus quiser. Sabe? Quando eu, tipo... Tá bem no finalzinho, gente. Bem naquela parte que a Nina encontra os outros grixas. Sabe? Tipo... Ver o que o Gerda tá fazendo com os outros grixas. E eu tô só assim... Gente, mas não é possível. Será que ele tá enganando também o outro que tá fingindo que tá enganando? Eu tô só aqui, ó. Não é possível. Oi, gente. Eu acabei de ler Six of Crows. Terminei o livro agora. Eu tava muito... Com muita preguiça de começar Six of Crows. Porque Sombriossas tinha tirado um pouco minha paciência, sabe? Eu achei que a Lady Birdula podia aprofundar muito mais na história. Podia ter mais páginas. Às vezes a gente podia gostar mais dos personagens, né? Porque a Lina, ela irrita muito. O Mali também irrita. Mas eu acho que a Lina, assim, é o ápice. Você meio que não torce muito pra ela, sabe? Você torce porque ela é a mocinha. Mas não pra personagem, sabe? E... Tem pontos positivos, é óbvio. O final me surpreendeu bastante. Embora, tipo assim, não seja muito querido por muitas pessoas. Mas, enfim. Eu tava com preguiça de entrar de novo nesse universo e tudo mais. Que eu, gente, devia ter lido antes. Esse livro porque é surreal, tá? Tipo, é muito legal como você torce pelos trapaceiros e pelos ladrões, né? Que é o grupo ali do Six of Crows. É legal como a relação entre eles, ela é super desenvolvida com cada um deles, sabe? Então, é legal a gente ver as amizades dentro do grupo e também as desavenças, os conflitos, as coisas que precisam ser resolvidas. Ainda as paixões dentro do grupo, como é que vai ficar isso aí, se vai dar certo ou não vai. Então, é muito legal. E é legal também ver como, assim, mesmo quando as coisas dão errado, eles sempre tem um negócio, assim, na manga, sabe? E é muito engraçado como isso faz alusão ao Kass também. Que o Kass, ele meio que faz esses truques, assim, de mágica, né? A gente viu bastante disso também na série. Que ele faz uns truques de mágica, assim, pra enganar as pessoas. E ele sempre sai por cima e é legal analisar como todo mundo do Six of Crows, eles também fazem isso. Só que é uma coisa, assim, mais sutil. O Kass é meio que aberto, assim, que ele faz truques, entendeu? Tiram truques de dentro da manga, todo mundo improvisa, assim, de última hora. Então, assim, eu gostei muito, 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 muito do livro. Eu super recomendo, inclusive, eu tô ansiosíssima pra ler o próximo livro. Ele já tá aqui comigo, eu acho que eu vou começar hoje já. Porque, realmente, esse é o tipo de livro... Sabe quando você tá lendo uma saga e você gosta tanto dos personagens? Vocês sabem, né? Você gosta tanto dos personagens, você se afeiçoa a eles, você torce por eles, você quer que dê tudo certo. Sabe quando você fica, assim, meu, eu leria mais 20 mil livros deles, sabe? Se tivesse mais... Se fosse uma saga de oito livros, eu não ia reclamar. Eu ia ficar extremamente feliz, porque eu leria cada página sobre esses seis. Eles são incríveis, assim, juntos, sabe? É um grupo muito legal. Esse vídeo aqui é sem spoilers, mas eu vou fazer depois um vídeo resenha, explicando o livro pra quem ainda não leu. E depois com as minhas impressões, né? Com spoilers e tudo mais. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura com as minhas reações. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.